Ela era na mar um brancura Ela era na mar um brancura Na rota antiga de barcos negros Era um barco branco de branco E hoje um barco negro de negro Na mar da Europa de um padastro de África Tinha Abrão, tinha Moisés Ai, Jonas E até alguns não é Na Europa surge um dilema Uns flá no tas salvas Outros flá nós nunca odiás É que a nossa problema Na África surge um dilema É que se a Espanha Na Espanha Esta tem pra problema Tinha Abrão, tinha Moisés Ai, Jonas E até alguns não é Tinha Abrão, tinha Moisés Ai, Jonas E até alguns não é E até alguns não é Tinha Abrão, tinha Moisés Tinha Abrão, tinha Moisés Ai, Jonas Ai, Jonas E até alguns não é E essa lança salva vida Só que na mente mais alto Que vida Vida passada de acatinha Uns estavam de férias Outros estão fugindo de miséria Entre vida e morte Seis de vida é forte Foi então que sai na jornada Passar de miséria De migração Foi então que sai na jornada A mostra gasparia Indemnização Música 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 Música